Passaram as eleições, mas o que mudou? O que essas eleições tiveram de diferente de todas as outras? Quem nos representará pelos próximos quatro anos? Primeiro, as eleições presidenciais. No primeiro turno, Bolsonaro teve 46% dos votos válidos, seguido por Haddad, com 29%, e Ciro, com 12%. Os demais candidatos somaram juntos pouco mais de 10%. No segundo turno, o candidato do PSL ganhou, com 55% dos votos válidos e maioria em 16 estados, enquanto o candidato do PT contou com 45% dos votos válidos e teve maioria em 11 estados. Algo inédito foi o número de nulos e brancos no segundo turno, o maior desde a redemocratização brasileira. 9,6% do eleitorado votou em nulo ou em branco. Somados com as abstenções, o número chega a mais de 42 milhões. Para termos uma ideia, a diferença entre Bolsonaro e Haddad foi de pouco mais de 10 milhões de votos. Falando em fatos inéditos, foi a primeira vez, desde a redemocratização, em que não tivemos um debate entre os dois presidenciáveis que disputaram o segundo turno. Nos governos estaduais, o PT foi o partido que conquistou mais estados, os quais somam mais de 30,6 milhões de habitantes. Já o PSDB é a sigla que governará para mais habitantes, considerando as projeções da população do IBGE. No total, 59,6 milhões de pessoas terão governadores tucanos. Somente uma mulher foi eleita governadora neste ano, Fátima Bezerra. No Senado, teremos 21 partidos com representação em 2019, composição mais fragmentada da história dessa Carta Legislativa. O MDB continuará com o maior número de cadeiras, seguido por PSDB, PSD, DEM, PT, Podemos, PP, Rede, PDT e PSL. Os demais ocupam as 18 cadeiras restantes. Na Câmara, foram 30 os partidos com algum candidato eleito. O PT foi o partido que elegeu mais representantes, 56, seguido do PSL. O partido do próximo presidente da República teve o maior salto de representação, de um eleito em 2014 para 52 em 2018. O partido que mais perdeu representantes foi o MDB, menos 31 cadeiras. A representação feminina cresceu de 51 para 77 deputadas, 15% da Câmara. Ainda assim, quando comparamos esta representação com a composição da população brasileira, percebemos que a disparidade ainda é grande. O mesmo se nota em relação à cor da população. 75% dos eleitos são brancos, em oposição aos 47,5% da população brasileira. Já os 50,9% da população negra, ou parda, são representados por apenas 24,4% dos eleitos. Somente uma indígena foi eleita, Joênia Wapixena, eleita por Roraima. Será a primeira mulher indígena a ocupar uma cadeira no Congresso. Falando em primeiras vezes, Érica Malunguinho será a primeira mulher trans a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. Também é a primeira vez que uma candidatura coletiva vence as eleições no Estado de São Paulo. A bancada ativista, formada por nove pessoas e representada no pleito por Mônica Seixas, foi a décima candidatura mais votada no Estado nas eleições da Assembleia Legislativa. Resumindo, essas eleições foram marcadas por alguns ineditismos. Pela ascensão de partidos menos tradicionais e queda da representação de partidos mais tradicionais, maior fragmentação de partidos, alta do conservadorismo, manutenção do chamado centrão como maior bancada no Congresso, polarização, principalmente no segundo turno, e alto número de nulos, brancos e abstenções. O que pode refletir no sentimento de falta de representatividade. Agora, independente de seus candidatos terem sido eleitos ou não, nos próximos anos temos o dever de fiscalizar o trabalho de todas essas pessoas. Ainda bem que você não está sozinho nessa. O Politise vai te ajudar a ficar por dentro das pautas quentes do Congresso e dos próximos passos da nova gestão. Além de recomendar ferramentas para que você seja um cidadão ainda mais engajado em 2019. Porque um voto importa. Mas o que você faz depois dele, também.